É agora Patrick, é lá fora que nós queremos, autorizou, balançou o chapéu, vai embora, tropa pesada da WR É ele Patrick, nascimento, arrepia, firma o golpe, puxou na aba do arreio, pega o Patrick Grande Patrick, trabalhou bonito Trabalhou bonito, super animal do plantel da WR Está aí o animal que se apresenta em várias finais pelo país O Patrick é jovem, mas tem uma experiência boa já no cutiano É mais um do time da seleção brasileira do cutiano A gente quer essa montaria a toda a nossa equipe de mídia A Gilson Foto Perigo, portão provincial da Americana Nossa parceira Genera Cardoso, junto com a Copa Rango e Roseta E o Vinícius fazendo as imagens para a seleção brasileira do cutiano Valeu, RIPA! Rota 87.75 Rota 87.00 Obrigado.